E aí E aí E aí E aí E aí Eu me acordei foi cedo, cinco horas e tá acordado E aí galera, ó, fazer aqui a merendazinha Pra nós já dar um mergulho, né? Já vai mergulhar, olha aí, ó Aqui é assim, menina, ó Ovo com mortadela, com cuscuz, olha aqui Cuscuz, olha aqui, mostre aqui Cuscuzão aí, cuscuz é bom Cuscuz é vida, viu? Pão aí Tudo Agora almoçar, almoçar não É uma merendar, né? É uma merendadinha aqui, mano Bora A gente tem que comer a comidazinha reforçada, né? Pra poder melhorar, viu? Passar o dia pescando Passar o dia pescando Beleidazinha reforçadazinha aí Bora, meu filho, como? Show Tu tá olhando pra onde? Foi sim, rapaz Bora, bora, bora Vamos comer, chega Vamos comer Não é merendar, não é merendar Não é merendar, vai encarar de louco Não é merendar Não é merendar, não é merendar Tchau, tchau. 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 Vou passar e passar por longe Eu tava no futuro e achei que ele passou por cima Ah tá ali o rancho Ali né É ali não? É, tá igual o menino É igual o menino, mas o... São carilhados, pô O juraqueiro ali, depois do boi Tá igual o menino que veio O menino sabe de hoje, se é o reto até aqui, né, Bonito? É porque os lugares são parecidos São parecidos, é Acabando de recuidar de cabeçareia, pô Acabando de recuidar de cabeçareia, pô Não, não Não, não 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 Nem grande não era Uma peça escura em barré Ai gente, a peça é grande, hein Não 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 nada para o caso aqui está uma dúvida está na frente de uma outra mostra que não olha o tamanho dessa bicha é não é a própria é a comunzinha mesmo é a comunzinha é a pacu é diferente a época é 4 anos que ela está aí dentro a gente falou dia dela sair e aí 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 show pessoal e aí e aí e aí Sabe aí? Vou fazer de trazer água, aqui as panelasinhas. Essa daqui é grande, viu? Grande, grande mesmo. Tamanho dessa, dessa daqui. Essa daqui é nossa. Minha sabélia, nós também. Acabou rata não. O quê? Tá? Uma coisa aqui, eu vou tratar o pestral, o sal pra cá, o sal. O sal lá na hora mesmo, deixa o sal lá, cão. Não lava aqui, deixa lavado, leva lavado. Tá vendo como a crematão é só pra respirar? É, é só pra respirar. Essa daqui é grande, mano. Tamanho. Não é só pra respirar? Não é só pra respirar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Não encaixou o combo. É pra ter botado na outra, isso daqui é fundo, mano. Ei, Vinícius. Cadê a outra vacilha? Cadê? Tá bom. Eu vou aditar o culpado ali, mano. Porque isso daqui é fundo demais, mano. É, né, mano? Botando nada na deira, né? Vamos ali, ó. Não, pode perder pra você baixar. Hã? Pode ser baixar. Só mais pra lá, não? Não tá, não. Tá pegando todo mundo. Tá sobrando. Botei no ponto certo. Vamos. Agora deixa eu ver aqui o peixinho. Ai, botei três furquinhos. Hã? Ficou top, eu filmei. Caralho, espeta de mim, ó. Desculpa, 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 agora. Ó, botar um pra ali, ó. É. Ali ali também. Acerta ali. Tá certo ali. Tá certo ali. Tem que ir com uma farofa. Deixa a banana aqui pra nós. Olha. Quarteira. Tá gostosa, porque tá muito gorda. Uhum. Gosto demais. Ó, mostrei. Agora vamos ver se eu come. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vamos comer esse aqui. Mas já me pôs no como. Não gostou de marcar de matar a palma, Deus do céu. Pra é duvido, né? Não tem igual, não. Falei boazinha. Cuida pescadorando pra cá, comer peixe mais noz. Peixazinho assado. Peixe bem assadinho. Purimatan, babão. Pescarei só pesta assim, viu? Banana, é farofa de cuscuz, é. Farinha. Aí. Ô, fartura. É por isso que eu falo, rapaziada. É o Nordeste, é o Brasil. Show. Esse cabo ali descer, né? Esse cabo ali descer, né? Finalizando de tarde, rapaziada. Finalizando mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não teve muitas capturas, mas teve umas águas cristalinas. Quando meu parceiro Ivanilson falou que a visão dava 8 metros, eu pensei que era brincadeira dele. Quando eu mergulhei na água, eu vi aquela visão de 8 metros, lugar que dava até mais. Eu fiquei encantado, rapaziada. Ó, galera. Isso aqui, ó. Vocês viram aí, ó. Quem limpou isso aqui foi o Cauã. Quem fez essa barraca zona bacana aqui, ó. Esse sombreado top aí, ó. Parece uma casa indígena. O nosso parceiro Cauã. Tá aqui ele, ó. Show, galera. E aí, Cauã, beleza? Top demais. E aqui, galera. Aqui era só uma varedinha, ó. Isso aqui que limpou foi o Cauã, ó. Até lá em cima. Não foi, Cauã? Foi até lá em cima, rapaziada. E quando tá o inverno mesmo, tá brabo mesmo aqui, forte. Essa água que a gente vê lá embaixo, lá no pé do capim, ó. Vai até lá em cima, lá, ó. Assamos o peixinho aqui. Foi bom demais. Bacana. Nós estamos se organizando bem pra cá. Nosso parceiro Ivanilson aí tá guardando suas coisinhas. Tecnicamente de pesca do Cauã e do Ivanilson. Show, pessoal. Tem aquele jeitinho lá. Ó. Aqui é o açude de Gameleira, em Itapipoca, Ceará. O lugar aqui é escondido, rapaziada. No meio do sertão. E essa parte aqui, só quem é aqui da região aqui conhece. A pessoa tentar chegar aqui não chega não, porque é longe, rapaziada. Daqui de onde a gente tá, pro açude, dá uns 20 quilômetros, né? É, nessa parte, uns 20 quilômetros. Uns 20 quilômetros. Tá. Pra cidade. Muito grande. Muito grande. Boa lá. Mas a extensão de açude aí dá uns 20 quilômetros. De açude? De extensão de açude dá uns 15 quilômetros? Dá uns 15 quilômetros. Vixe, maldia. É muita água. Vamos nessa. Bora. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Tchau, tchau. 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 Tchau.